Bom dia, chegou o grande dia do sorteio 10 peças de moda íntima pra você Escolhi uma das lojas Estou aqui na Giovanna Langerie Aliette já tá falando lá fora Sabadão, dia de comemorar Você que veio a Nova Friburgo A capital mundial da moda íntima E se inscreveu no canal e deixou sua cidade E o comentário, o número é 5231 Agora nós vamos lá com a Vanessa Pra fazer o sorteio Deixa ela terminar ali Tá bom, meu amigo? Vai ter sorteio, hein? Uhul, agora, ao vivo Pena que seu nome... Vai ter sorteio de moda íntima, hein? Vai ter sorteio no interior da loja Ao vivo pelo YouTube Pode chegar O pessoal tá chegando pra participar do sorteio É muito legal Bom, ela terminou ali Ela terminou ali Vamos lá, ela terminou ali Dá pra pegar os conjuntos? Não, só mostra um que você vai escolher, tá? Eu vou falar que você vai escolher, tá bom? Pega só um Eu tô ao vivo, hein? Tô ao vivo Pega só um bonitinho pra mostrar Depois a gente escolhe, né? Olha o nível do sorteio Olha a menina que irá apresentar o sorteio Dá licenciinha pra ela Você tá feliz de qual cidade? Com certeza Iguaba Grande Iguaba Grande Participando ao vivo do sorteio Vamos lá Ela vai pegar o número Tchan, 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 tchan Muita calma nessa hora Tô fazendo Calma, não pega Pega demorado Demorado Fala alguma coisa Queria agradecer É Natal Fala alguma coisa, pessoal Muito obrigado Feliz Natal, gente Obrigada Por estar com a Giovana O ano todo O ano todo É, olha que pessoa legal que ela é, né? Vamos lá, gente Pega o número, então Tchan, 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 tchan Você que me acompanhou Seis meses de canal Que fez o canal crescer Olha, mexe bem, tá? Mexe bem Mexe bem Mexe bem Mexe bem Pode ser pra qualquer lugar do Brasil Que eu vou enviar pra você, tá? Eu vou enviar pra você A partir de semana que vem, tá? Olha aí É o sorteio, gente Presta atenção, hein, gente Uhul O sorteio ao vivo Vamos gritar Uhul Olha aí, gente Ao vivo na Giovana Agora Maria Luzia 5231 Você ganhou Tá lá no vídeo Eu quero que você mande a sua cidade O WhatsApp Pra eu enviar Maria Luzia Ganhou Separa Não tem fraude, tá bom? Todos os papéis Eu vou até pegar um pra você ver Já valeu o sorteio, tá? Olha aqui Juliana Santos Ó Não ganhou, claro Só pra você ver Que todo mundo Que mandou comentário Foi bem respeitado, tá? Fala pra mim esse número aí Yolanda Cordeiro Do Rio de Janeiro Não foi sorteada Tá? Você agora Sorteou Vou pegar aqui Ó, gente Muito obrigado Maria Luísa Maria Luzia Luzia Eu queria saber a sua cidade, Maria Porque você ganhou 5231 Manda os parabéns pra ela Parabéns, Maria Pega um dos conjuntos que ela irá ganhar Ela vai separar ainda Olha esse verde Que lindo Pode pegar ali Deixa eu segurar Segura pra ela aí Ela vai dar quatro peças Quatro Quatro peças pra você E as outras peças nós vamos completar Tá? Olha que linda Muito legal Isso aí é de microfibra, né? É com renda, né? É os melhores conjuntos da loja Olha essa cor romance Vai chegar até você Eu vou pagar o frete, tá? Muito legal E mais uma peça Umazinha aí de muito show Olha que linda A melhor da loja, gente Eu te falei que o sorteio era verdadeiro Maria Luzia Você ganhou Parabéns Parabéns Muito obrigado Coloca ali na sacola Que eu vou juntar com as outras peças Pra te enviar Tá bom, gente? Parabéns, menina Parabéns, menina Por ter escolhido a Giovana Langeria ao vivo no YouTube aí Você viu o sorteio? Você viu? Não Não participou Ah, tadinha Quem ganhou foi Maria Luzia Maria Luzia Não é que falaram aí O devolho Holanda Cordeiro Não, é porque Eu peguei Holanda lá Pra provar que tinha outros Você também se inscreveu no canal? Não, não Aqui a minha amiga Tá comigo De repente foi ela Avisa pra ela que ela participou do sorteio Porque foi ela mesmo Gente, bom dia Pode chegar Bom dia Bom dia Só aqui na Giovana Olha aí CK Essa marca eu chamo de CK CK Gente, vamos lá pegar Vamos pegar Aqui, gente Vai com a bolsinha O sorteio verdadeiro pra você Na Giovana Com você o ano todo Tá bom, gente? Cadê minha bolsa que tava ali? Cadê minha bolsa que tava ali? Bota o tripé lá pra trás Hein, minha bolsa tava ali agora Minha bolsa Aqui, meu amor Ah, tá bom Vou botar o tripé Pode pegar ele lá pra botar lá pra fora Pega lá pra mim Não pega ela pra mim Bom jeito, tô ao vivo, tá? Uma loucura A loja lotou Meu tripé tá atrapalhando Traz ele aqui, gente Não tá assim Tá bom, vai cair Obrigado, obrigado Fala alguma coisa aí Pra Feliz Natal Oi, gente Bom dia, Giovana Desejo um Feliz Natal Um próspero ano novo Ai, Giovana Ano que vem Hoje Esse ano foi bom, né? Ano que vem vai ser melhor ainda Ao invés de dobrar a sua renda Você vai triplicar Vem pra Giovana com você o ano todo Parabéns, Liette Parabéns Uma mulher guerreira Ela vai passar por uma cirurgia segunda-feira Queria pedir oração do Brasil inteiro, né? Pra que tudo se realize com amor Ela tá tensa hoje Tá bom? Eu ia fazer um vídeo aqui, né? Pro Natal A gente marcou pra próxima vez Que Deus te abençoe, tá? Vai com Deus Você é de qual cidade, meu amor? Rio de Janeiro Uma gracinha Entra no canal Free Magazine Se inscreva Deixa seu like Obrigado, tá? Vou pegar lá Entra aí, gente É ao vivo no YouTube Entra aí na Giovana Dá um tchauzinho Você é de qual cidade? Tchau Você é de Flamengo? Você é Flamengo? É Flamengo É, que legal Gente, é ao vivo no YouTube Chega aí pra conhecer a loja Com você o ano todo Deixa eu botar esse papel lá fora Giovana Langerri Com você o ano todo Olha ali Tá feliz, amiga? Conseguiu? Consegui Parabéns Você é de qual cidade? Eu sou do Rio de Janeiro Que maneiro Vou cantar aquela música Campo Grande Campo Grande Você é de qual cidade? Campo Grande E parabéns Hoje o pessoal de Campo Grande Invadiu nossa praia, né? Muito legal Olha lá, Vanessa Como é que sorrir É a pessoa que mais vende Aqui na rua, tá, gente? É ela ali Tá bom? A Luísa A Luísa vai mudar hoje Tá toda feliz, né? Vai passar o Natal Na Casa Nova Eu vou lá comer Aquele churrasco, hein, Luísa? Convida a gente Parabéns Vocês estão ao vivo No YouTube Dá um tchauzinho Finge que tá feliz De qual cidade vocês são? Campo Campo dos Gois da Terra do... É, muito legal, hein? Fica à vontade, tá? A Giovana com você o ano todo E a Maria Luzia, né? Ganhou o sorteio Só quero saber Que você mande lá um comentário De qual cidade, meu amor Que você é Tá? Mande seu WhatsApp Porque você vai receber aí Na sua terra Não sei nem de onde você é Olha só Tô sendo imparcial Tá? Eu mandaria pra qualquer lugar do Brasil Tá? Foi a proposta E a gente realmente Cumpriu a nossa palavra A Giovana participou aqui Com a Vanessa Com quatro peças Agora eu vou lá no Atacadão Numa outra loja Pegar o resto das peças, tá? Pessoal